Tá, quanto tempo pra baixar esses addons aí? Os últimos... Ah, 10 segundos. Só pra garantir, só pra garantir. Ó, olha só, não é? Ó, é sangue, tristeza, olhos brilhantes com outras cores. Tudo bom e do melhor. Da cultura... japonesa, mainstream. Bora lá. Cara, tem 100 pessoas de 105 pessoas, galera. 105. Que background first, vocês tão louco? Aqui, ó, olha a regra que tem aqui, ó. Número 9. Número 9. No ERP. Erótica roleplay. É engraçado que, tipo, pra ter uma regra dessas, é porque dizer que já tiveram problemas com isso, entendeu? Ah, mano, olha só, tá tudo rosa. Não quero saber, eu vou embora. Vou comprar Hogwarts rosa mesmo, galera. Vai ser Guto Potter e é tudo rosa mesmo, e é isso que é. Vai dar tudo certo. Eu vou correndo. Chegaremos em Hogwarts. Feliz da vida. Olha que legal, o Grifinória vai ter umas classes específicas. É, são serena, é classe de Herbologia. Deve ser massa jogar pra valer legalzinho isso aqui, tipo, não teria 100 pessoas à toa, sabe? Gostei da ideia de, tipo, viver em Hogwarts com a galera. Nossa, mas olha o Hogwarts como é que tá pra mim. Se o servidor dos caras pelo menos botasse público as coisas, mas eu não vou entrar em Discord agora, fazer aplicação só pra baixar o porcaria do mapa. O que está acontecendo? Cara, eu vejo através das paredes, isso não é muito bom. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Lufa-lufa, não. Lufa-lufa, não. Pelo jeito, eu tô indo lufa-lufa, galera. Aqui é meu lugar agora. Cadê o chapéu, pô? Cadê aquele chapéu? Cadê o chapéu, mano? Preciso do chapéu. Tá, ninguém pode me ouvir, mas eu tô... É o X. Quando alguém aparecer, eu seguro o X e falo como o Guto. É difícil subir escada que não existe, né, galera? Mas é isso aí, é isso que é ser... É o mundo da magia, bruxaria de Guto. Tá, eu creio que tem uma escada aqui. Escada, me mostre. Aí, ó, funcionou. Aperta E no chapéu e Guto descobrirá. Galera, o chapéu é um erro também, mas a gente vai descobrir agora o que que Guto é. Escreve ponto de exclamação Addams. É, aparece Addams com a Zoom. Sério? Então, pera, pera. Não, então, vamos lá. Olha! Boa, cara! Nossa. Calma aí. Hey, hey, man. I don't, I don't know, man. I, I see... I have, I don't have my glasses on, so I only see errors, you know? Bye. Porque eu não sei o que que tava... Quem tava falando comigo, mas eu adorei o sotaque mexicano que um deles tinha. Muito bom. Mano, eu fui abordado por uns estudantes de Hogwarts muito loucos, cara. Tut, 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 tut. Nossa, mas que GIF bem feito, saca só. É isso aí. Essa é a experiência das... Isso, isso é as minhas lives, galera. Uuuuh! Arriba! Bem, de qualquer forma, vamos pro Harry Potter. Tá tudo certo, galera. Deu certo! Oh! Bom, bota a busca do Harry Potter, vai. Galera, estamos agora vendo Guto chegando. Come with me, stranger. Let's be wizards. Let's go! Come on Então, sotaque britânico, nem sei se é sotaque britânico, nem sei porque saiu um sotaque assim Mano, como é que o Guto fala, mano? Eu não sei como é que o Guto fala A versão de flauta Não, não, pera Tem que ter um momento especial Tem que ter um momento especial, galera, calma A gente, em algum momento, eu tenho certeza A gente vai encontrar uma coisa muito bizarra Eita Ah, tá, foi eu, achei que ia chamar uma musiquinha Guto Pagodeiro Eu sou você? Você é eu? Eu vou considerar isso como sim Venha, meu clone Vamos juntos descobrir o poder da magia E lembre-se, estamos na Inglaterra, precisamos falar inglês Pode deixar que eu faço a parte da falação Eu percebi que você é mudo There is no problem There is no problem, officer We are wizards Então, prepare o inglês aí, galera, porque a gente vai falar inglês Porque que é inglês, entendeu? Guto é inglês Eu não sei a voz de Guto, o Guto não tem uma voz específica A gente vai descobrir em algum momento Mas eu preciso de uma outra música, Harry Potter Sei lá, vai tocar uma música aí Tá no momento De descobrir Nós amamos a música Quem será Guto? Qual é a sua casa? Diga, chapéu Quem somos? Chapéu Sonserina Uou! Plot twist, absurdo Gente, é Sonserina, galera Gente, é Sonserina, mano Mano, quem quer mais Guto aqui? Mano, aqui é o Guto Tenho varinha Sem música, tá? Parou a música assim Uou! Que demais, mano! Você tá de zoeira com a minha cara Olha isso Nossa O que tipo de maldade é isso? Ei O que está acontecendo? Tem pessoas muito loucas aqui Snape, onde você está? Onde você está, meu bom Snape? Ei, ei, ei! Guto! É você, Guto É você Ok, Guto Parece que você é da Grifinória Juntos temos que descobrir Oh, hi Hello Hello How to make potions? I wanna make potions Help me Please What are you doing? Peraí, aumenta o som do Gmole Preciso aumentar muito isso How How potions are made? Tell me the secrets Oh my god Are you okay, man? Are you people okay? What's happening? I wanna make potions Be alright, man What did you say? That it's gonna be alright I don't think it's gonna be alright People are exploding I just got here I was promised potions and magic And I got madness It's gonna be alright No, man You need to help me I wanted to be a Hufflepuff But now I am slithering It's gonna be alright It's not alright People are What the fuck is happening? It's not good, man I'm not feeling well Please Let's drink I wanna make some potions I wanna not drink potions you made, man You guys are all shady Look at that You're making explosions everywhere Oh, shit You're gonna make a fucking cocaine Oh, that's a lot of people here A galera tá tipo É todo mundo louco, mano Achei que o pessoal jogava sério Ninguém tá jogando sério Ah, eu tô no lugar certo Eu tava... Era pra eu estar aqui Where's Snape boy? Snape boy, come here, please Where's my wand? Who took my wand? Oh, I found it It was in my pocket Oh, yeah, boy Não tem... Então, o professor não veio pra aula Opa, acho que chegou o professor Oh, 15 minutos sem vir o professor A gente pode ir embora Eles tão falando Where are the professors? Where the... Where the f*** are they? I did not even believe in magic until today I don't even think you guys know how to make real magic It's just lights, you know Oh, man I don't think so I did not come here for that I was... Oh, look, a cat! Ai, Medus Olha quem chegou! Que que tá acontecendo, mano? Cadê a pessoa? A pessoa foi pro teto Que momento, mano Que momento Ah, tá Nossa, começou um outro vídeo aqui Vou deixar de fundo, galera Então, tá na aula Oh, 180 segundos da próxima classe Why all the girls here have crazy men's voices? Seriously, why? Are you even real girls? It's... It's... It's still a real girl here? I don't think so Todas as meninas nesse jogo tem voz de cara Cara, esse jogo é... É... Mano, todo mundo é louco aqui Vocês não tão... Quem sabe inglês sabe... Ah, quanta porcaria, galera Tá falando Snape is dead Snape is dead He's dead We forgot about it But he's dead Let's go, Guto Pagodeiro Gente, vamos seguir essa galera Where are we going? Where... Where is the torture dungeon? I... I suppose we have a dungeon for that here, right? I'm completely... Nossa, eu quero falar inglês já I'm completely perdido I don't know what's happening Hey, are you mex... Mexican? Are you mexican? Come... Come with us Hogwarts Academy So I wish I had to... I'm sorry I pushed you Why did they design this kind of stair like that? This is dumb Dumb as shit, man Can you kill yourself here? I am not allowed to kill myself I am very... Sad Gente, tá interessante I don't... I don't... I don't... You gotta get detention If you keep striking me A gente tem que... A gente tem que ir pra história da magia classe 1 Ah, ali, ó Maneiro I am ready to learn I wanna learn the history of magic I am very pumped up about it Tell me, tell me about magic, please Como é que eu sento? Eu quero ver pro senhor Eu quero... Eu tenho perguntas Fifth year Acho que é esse aqui You have beautiful eyes, man Thank you I have a question How can I sit? Save all questions for the end Oh, ok I'll see When you're looking at the desk Thank you I can't... Não consigo sentar, galera Vou fingir que eu tô sentado Tô apertando E e não funciona Tá bloqueado Eu não consigo sentar, mas eu vou fingir que eu tô sentado Ele vai dar aula mesmo A aula é a história da magia Gente, olha essa aula, meu Tem um cara dançando... Ele ficou puto Ele ficou puto O professor não tá conseguindo dar aula nenhuma, galera Ah, é out pra sentar Nossa, agora que eu vi Que isso? Eu vou morrer Gente, o que que tá acontecendo? Galera, ninguém quer fazer hip hop aqui Out e E Não é out e, galera Não é nada Vocês estão só me enganando Mano, eu preciso muito botar o funk do Harry Potter O professor saiu, ele foi embora? Ah, não, eu não sei o que aconteceu A galera ignorou a aula e tá fazendo uma rodinha de hip hop Yeah, turn the music on Let's make a dance The homework is the dance The history of magic in music O professor tá ali tentando ainda Chegou a diretora A voz da diretora é muito boa, mano Ela perguntou quando que foi confundada Hogwarts Ninguém soube responder Todo mundo falou errado A long time ago Tá certo, né? Todo mundo pra detenção, é isso? Eita, nós Tem que pegar alguma coisa ali? Tarefa de casa Acho que eu peguei, acho que eu peguei Eu acho que eu peguei Gente, meu, que jogo mais insano, cara Que jogo mais insano É, Renatinho Oh, yeah Oh, yeah Big dance in the hall Dance in the hall Mágico esse jogo, ele é literalmente mágico É só isso que eu posso escrever Mágico Vamos esperar a hora 10 segundos Ronaldo Romanezo Hey, mano Você está vendendo drogas? Para a classe Aqui você está Muggle Studies É o Harry Potter? Mano, o Harry Potter está meio... Está meio, né? Eu estou achando... Eu estou... Eu estou achando... Que essa galera está... Está descobrindo quem eu sou Por que tem o Harry Potter me seguindo? Nossa! Meu, o Harry Potter, mano A gente ali numa boa Daí eu falei 10 segundos Daí eu... Daí chega um cara 10 segundos pra quê? Daí se vira E era... O puro Harry Potter, mano Noiadíssimo, cara Eu quero aula Quero aprender magias Eu não sei como é que levanta a mão Não entendi o que é Não entendi por que nenhuma Estou ensinando coisas do Harry Potter mesmo Ah Muggle é... Trouxa, eu acho Então, eu não sei levantar a mão Pra fazer o exemplo Não quero ir contra as regras Ele está perguntando profissões Que pessoas que não tem magia fazem, entendeu? Eu quero que ele me faça uma pergunta Tem... Tem um... Tem um bicho muito louco aparecendo E a galera está, tipo, preocupada com isso Esse bicho rosa aí Hum... Magos não usam computador Eles estão descobrindo... Galera, eu estou achando... Eles estão sabendo Tá, não pode cortar a fila A gente vai agora pegar o XP Pela ter feito a aula, entendeu? Pra... Pra... Tipo... Porque agora a gente aprendeu Nossa... Meu, que jogo massa, cara Eu tô achando mó legal Tá, gente Vamos... Vamos finalizar isso Tô impressionado Tipo, a gente viu... A gente viu uma galera, tipo Jogando muito mal Mas ao mesmo tempo Muito divertido E a pessoa jogando pra valer agora Assim, vocês viram como funcionam as classes Tipo, realmente você vai estudar Eu posso te dar uma sessão em uma sessão Se você quiser Isso heals pessoas O que? A sessão? É uma sessão É uma música dos Mongólios E faz sonhos healing e cura o câncer Eu não quero o que você está dizendo O que? O que? O que? É isso, cara Oh, 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 mano É Kutcher, mano Você pode fazer isso Fica do meu rosto Oh, mano Você não pode me parar Eu vou usar meu... Eu vou fazer o... O som não heal Se você te hurts, mano Se você for Pronto Karma, você vai vir, mano Eu sou um budista, sabe? Prazer, Krishna Isso é isso, cara Vocês viram o câncer? Eu cheguei e o cara falou Pô, alguém que tem uma magia pra curar meu cachorro Tá com câncer Eu falei, meu Eu tenho o canto mongol Que é um som que dá A vida pras coisas Ele, mano Eu não quero nada que você está vendendo pra mim O cara já chegou esnobando Assim, né? Eu falei Eu fiz o canto mongol Daí ele me zoou, mano Me zoou Sai daqui Eu falei pra ele Meu Vou fazer o canto mongol Que faz doer as coisas Mas não foi efetivo, galera Parece que minha magia não está tão forte Aqui em Hogwarts Mas tudo mudará Em breve Depois eu voltarei Tá tendo um ataque aéreo É isso? Estudantes, vá para os seus dormitórios Gente, tem uma sirene de bomba aérea vindo Que porra está acontecendo Essa música é do jogo, tá? Meu Deus, o que está rolando, galera? O que está acontecendo, mano? Por favor O que está acontecendo? Can't anybody Enlighten me? It was an Airaid siren Ardanezes ating Oh, shit Those bad guys can come in here and kill us Oh, I see, man Why are they doing this? Are they stupid or something? We don't know nothing Okay Joe, Joe, come here Joe, come here Joe, come here, come here Oh, no I don't want to die I think I died four times already But I keep on dying Please I have some information Don't you guys have a gun or something? Please Please